Vamos começar o nosso programa, TIG DONG aplauso! Como o nosso tempo está de férias, hoje eu, Maraia, estaria apresentando esse programa TIG DONG. TIG DONG queremos agradecer a presença desse público maravilhoso que está aqui no nosso estúdio. Aplauso! Começaremos agora esse programa... Estão passando com a Maraia, né? Quero trazer duas cantoras, duas personalidades maravilhosas. Eu quero que vocês aplaudam para começar o nosso programa TIG DONG, apresentado por Maraia. Vem aí, a cantora Perla. Já está ouvindo esse aplauso? Prazer, está com você aqui, ô... Maraia! Quem? Maraia! Maraia? Maraia é brandão? Maraísa! Ô, Perla, olha a escova, a escova. Não, é que eu estou penteando aí, não tem que ver. Você vai fazer o programa penteando o cabelo? É porque se parar, é garocha. Ah, então tá. Perla, por que está subida? Hã? Sumida por quê? Não, não sumida não, tá por aqui. Por onde? Aqui, na sua frente. Ah, tá. Dá uma palhinha para as pessoas que não lembram da... Peguei que ligado, meu amor... Uma outra... Aí... Não, essa é a Xé, eu sou a Xé. Mente. Vamos agrautir, Maraia, Perla, fica ali. E você está preparada para o tiquidão? Isso, ó. Ovo, ovo, ovo. Nunca vi o ovo. Eu trabalho com o ovo. Você tem pausão? Eu tenho um ovo. E você não tem pau, você tem uma rapadura. Ela não para pra vocês também, ela. Quero agradecer a emissora aqui em Peixão. Ela está aqui hoje. Vocês vão reconhecer. A emissora tem que gravar em poder, né? Vamos lá. A Xuxa, cadê os aplausos? Não, é o Praga. É a Xuxa ou é o Praga? Acho que veio a nave, só. Eu e o Xuxa, né? Boa noite. Vamos lá, uma palhinha. Não, vamos lá. Eu não queria bater de programa. Por quê? Porque eu ia me encontrar com o Pelé. Onde ela vai me... Maraia. Maraia, quer? Não, Maraia, Maraia. Exato. Não, tá. Tomou, também. Estão preparadas pro Tic-Tong? Qual é o prêmio? O lanche da Zé. Claro. Então, é cobrada bem? Está em bolorado. Então é isso, gente. Por favor, vamos começar. Vocês devem ver o nosso programa sempre. A primeira música no telão tocou. Primeiro vocês escolhem. Lápis. Quero dois. Xuxa. Dois. Música. É só o truque, né? Ah, não. É só o truque, né? Sabe que ela tá? Ao vivo. Parou, parou. Já sabe? Eu sei, pai. I believe I'm down, I'm down. Xuxa. É da Gretchen. É a música da Gretchen. Xuxa. Você é a perna? Não deu sotaque, foi embora já? Música. Tiaguinho. Não? Não. Desimbra, não. Não sei o que tanto. Quem canta? Não. Não sei o que tanto. Não sei o que tanto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto